Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de modelagem e documentação arquitetural. Essa primeira aula tem uma importância especial por trazer uma série de conceitos que podem ser novos para alguns alunos, podem ser repetidos para alguns outros, mas o importante é a gente usar essa aula como uma forma de balizar não só o conhecimento, mas também toda a terminologia para que a gente possa ter uma comunicação padronizada entre professores e alunos e também que a gente leve essa padronização para o mercado. Então, dependendo dos autores que a gente utiliza, pode ter conceitos que são tratados um pouco diferentes e essa aula tem essa missão de padronizar a comunicação e trazer um pouco dos principais conhecimentos para alguém que tem alguma carência conceitual, consiga ainda chegar nas próximas aulas com conhecimento bem nivelado com o restante da turma. Espero que a aula seja positiva para todos. Então, a primeira parte da aula, do capítulo 1, essa primeira aula a gente vai tratar dos principais termos e definições da disciplina. Para começar, vamos lá. Essa aula é uma aula conceitual, então eu sei que no primeiro vídeo a turma está com energia total, está motivada, então a gente começa com uma aula que é um pouquinho mais pesada e a gente depois vai chegando em conteúdos um pouco mais práticos que a gente sabe que é sempre o interesse da turma. Quanto mais próximo da prática, mais próximo a gente está do mercado, então ali que concentra a maior parte do interesse, né? Mas peço um pouquinho de paciência nessa primeira aula para a gente tratar desses conceitos que também são importantes. Para nivelar o conhecimento, o vocabulário e, como falei mesmo, para quem já tem um conhecimento na área é importante essa padronização, tá bom? Conto com a paciência de vocês nesse inicinho. De vez em quando eu coloco essa imagem aqui do pensamento, né? Como que a gente... são momentos que eu convido à reflexão. Então quem puder pode dar uma paradinha no vídeo, refletir antes de eu dar uma resposta, vamos dizer assim, né? Entre aspas, oficial. É importante a gente lembrar que numa disciplina conceitual, a maioria das perguntas não tem uma resposta certa ou errada, né? A gente precisa justamente exercitar a argumentação. Nossa capacidade de argumentação depende de um bom embasamento conceitual, né? Então a gente trabalha esse embasamento para que a gente tenha essa boa capacidade de argumentação. Então, é importante, né? Para o curso como um todo, para essa disciplina, né? O que você entende por arquitetura de software, né? Já está claro para você aí na sua mente que é arquitetura de software. Então, eu espero que pelo menos você que está assistindo esse vídeo tenha algum conceito na cabeça, mesmo que não seja formalizado, que não saiba definir com palavras, mas que tenha uma ideia, né? Do que é arquitetura de software. Às vezes você pode já ter alguma experiência profissional, já ter assistido a alguns outros cursos ou vídeos. Espero que você tenha em mente a sua definição e a gente vai trabalhar aqui um pouquinho junto para chegar na nossa definição, a definição que a gente vai usar aqui na disciplina. Lembrando que no material impresso, na apostila, a gente sempre vai detalhar um pouco mais o que a gente fala aqui. Então, além das definições que eu passo aqui nesse vídeo, não esqueçam de utilizar os demais materiais disponíveis na disciplina, como a apostila, que é sempre um material muito importante, tá bom? Dentre as várias definições que tem lá na apostila, como eu falei no slide anterior, a gente escolhe essa aqui do BAS, em 2007. A referência está lá também no material na apostila. Quem puder também conhecer um pouco mais do livro, é um livro muito importante aqui para a nossa disciplina também. Então, a definição que a gente usa é essa aqui, a arquitetura de software para um sistema e estrutura ou estruturas do sistema, que é composta de elementos, suas propriedades visíveis e os relacionamentos entre eles, né? Então, vamos dissecar um pouco essa definição, né? Então, primeiro, um sistema, quem está acostumado a trabalhar com software, já utiliza com frequência essa terminologia de sistema. Então, as estruturas que compõem esse sistema, né? Então, tudo que compõe o sistema, o que é que compõe o sistema? Ah, classes, ferramentas, frameworks, documentação, qualquer tipo de item de configuração, né? Que compõe o sistema faz parte dessa arquitetura. E também os elementos, né? A gente também chama de elementos, cada uma dessas partes do sistema, os módulos do sistema, as funcionalidades, as telas e assim por diante. As propriedades visíveis, né? Em um elemento, em um método, em uma classe, a gente pode pensar nos atributos, em um método a gente pode pensar nos parâmetros, numa tela a gente pode pensar nos elementos que são exibidos para um usuário. E a relação entre eles também, que geralmente a relação entre os elementos, essa relação é caracterizada principalmente pelos requisitos não funcionais. A gente vai falar aqui muito de, tanto da parte da gente modelar, quanto documentar os requisitos, tanto os funcionais quanto os não funcionais. E é importante lembrar que o trabalho do arquiteto está muito focado no foco em requisitos não funcionais, né? A gente tem que garantir a entrega daqueles requisitos funcionais, mas pensando o tempo inteiro em como organizar aquele quebra-cabeça para que os requisitos não funcionais sejam atendidos de tabela, né? Enquanto a gente atende o requisito funcional, a gente também, em cascata, consiga atender com qualidade o requisito não funcional. Agora, um pouco das nossas referências. As principais referências dessa disciplina são livros, principalmente do SEI, é uma editora chamada Software Engineering Institute, são livros clássicos da área de arquitetura de software. Primeiramente, essa aqui que é a principal referência, é o Documenting Software Architectures. Alguns dos capítulos, talvez 40% a 50% dos capítulos dessa disciplina estão focados em conteúdos dessa referência aqui, que é o livro do Clements e mais uma turminha lá do SEI. A principal referência é a segunda edição, que é essa aqui, de capa azul, mas quem, por acaso, tiver a referência também, o livrinho da capa verde, que é a primeira edição, também está ótimo, nenhum problema também não. Ele tem algumas pequenas alterações, mas também contempla, acredito que a maior parte do conteúdo que a gente vai tratar aqui sem maiores problemas, tá bom? Podem utilizar. A gente também, principalmente no toque mais ágil da disciplina, tudo que a gente for abordar aqui de agilidade, a gente vai utilizar com frequência aqui o Scott Chambler, entre as referências, artigos, livros, eu cito esse aqui como uma das principais referências, Agile Modeling, do Scott Chambler, é um dos grandes autores aí utilizados, e também tem uma referência aqui, principalmente na parte, quando a gente está falando de documentação, quando a gente fala da especificação, por exemplo, BDD, também relacionado a isso aí, e a gente usa o livro do Adzik, que é o especificação por exemplos, mas para o final, alguns dos últimos capítulos da disciplina vão tratar aqui essa forma de especificar, né? Como que a gente pode, primeiro, pensar em negócio, modelar uma documentação que sirva tanto de especificação, quanto como teste e também como automação da implementação de algumas coisas, né? É um assunto bem interessante. Qual seria a importância da documentação? Lembrando que é o foco dessa disciplina, né? Tanto a modelagem quanto a documentação em si, e a gente não pode diferenciar a documentação do próprio trabalho de definir como que é a melhor arquitetura. Não existe um trabalho de documentação e depois de definição, ou de definição e depois de documentação, né? É importante que a documentação seja um par da modelagem, né? Que seja algo que é feito em conjunto com as definições, e o trabalho de definição, sim, é importante, né? Enquanto a documentação, dependendo do processo, ela tem uma importância menor. Então, uma citação do livro que a gente coloca aqui é que os melhores arquitetos produzem a melhor documentação, não porque ela é exigida. Não é porque o processo pede ou o cliente pede, mas é porque eles entendem que ela é essencial. A gente vai tratar aqui ao longo de toda a disciplina, né? Qual que é o nível da documentação, qual que é a profundidade, nível de detalhamento dessa documentação, mas que ela precisa existir, e isso, sem dúvida, é um fato pra gente, tá? E a documentação, ela ajuda tanto no trabalho de arquitetura, em projetos pequenos, quanto em projetos enormes, né? Se a gente tá falando de um projeto de duas semanas, precisa de uma documentação. Se a gente tá falando de um projeto de 5, 10 anos, a gente também precisa de documentação. E é lógico que, dependendo do perfil do projeto, do perfil do time, vamos ter documentações diferentes, em qualidades e quantidades diferentes, né? Isso que a gente vai discutir um pouco aqui ao longo da disciplina. Quando a gente fala de documentação, modelagem, tem termos parecidos, termos, alguns sinônimos, alguns termos que se confundem. Então, mais uma vez, com a missão de padronizar essa comunicação, vamos desmistificar aqui alguns termos, né? Vamos lá, então. Arquitetura. É o primeiro termo que a gente começou a falar aqui. Por quê? A gente tá num curso de arquitetura de software, é a disciplina de modelagem de arquitetura, de documentação arquitetural. Então, arquitetura é um tipo de desenho, na nossa definição aqui, tá? É a nossa padronização dentro da disciplina. Mas nem todo desenho é arquitetura. Então, quando a gente falar em desenho de solução, pode fazer parte da arquitetura ou não. Agora, arquitetura, sempre a gente trata a arquitetura de software como parte do desenho da solução. Então, o objetivo principal da arquitetura é garantir a satisfação dos requisitos da qualidade e também os comportamentos do sistema e os objetivos de negócio. Então, a arquitetura é que dá aquela liga em tudo, né? Tanto os requisitos funcionais, quanto os não funcionais. E o arquiteto tem que ser o responsável por definir esse limite entre as definições arquiteturais e não arquiteturais. Esse aqui é um dos pontos mais polêmicos que aparecem mais perguntas para a gente justamente o que é esse limite, o que é trabalho do arquiteto, o que é trabalho do analista, do projetista, analista de negócio. A gente tem uma série de perfis e aí, é lógico, isso vai depender de empresa para empresa, mas, na nossa visão aqui, o arquiteto é meio que o camisa 10 ali do time. ele, então, que toma as decisões e encontra o meio termo ali entre o trabalho de um perfil e o trabalho de outro perfil. Ele vai ser o responsável por fazer esse meio de campo. Tá bom? Outros termos aqui relacionados, né? Dando sequência no slide anterior. A gente tem aqui isso, especificação. Também, normalmente, a gente usa esse termo de forma similar à documentação. Então, geralmente, a especificação está ligada ao conceito de formalizar a arquitetura em uma linguagem formal, em um documento, né? Então, quando a gente tem um documento lá no Word, aquilo lá a gente, normalmente, vai chamar de especificação. Representação. Geralmente, a gente vai utilizar o nome representação aqui como um modelo ou abstração. Geralmente, vai ser uma imagem, um diagrama. Então, dentro da especificação, você vai ter várias representações, provavelmente. Você vai ter lá um modelo do banco de dados, você vai ter lá um modelo de interface de usuário. Então, provavelmente, você vai ter uma série de modelos dentro da sua especificação. Descrição, geralmente, está ligado já a uma... Tanto a questão, a visão textual de algum requisito, quanto também ao uso de ADLs, né? São notações formais de descrição arquitetural. Então, o termo, geralmente, é usado em contextos de notações mais formais. A gente depois vai falar aqui sobre os tipos de notação um pouquinho mais de detalhe, tá bom? A gente vai falar isso mais pra frente. O último termo dessa sequência aí seria, então, a documentação. A documentação também pode se confundir ali com a especificação. Em alguns cenários, a gente pode realmente considerar que são sinônimos. Em alguns cenários, no nosso caso aqui, só pra convencionar, a documentação, então, representa a criação de um artefato, de um documento de verdade, então, que pode se constituir de um arquivo eletrônico, pode ser um arquivo texto, pode ser um wiki, né? Hoje em dia é muito comum a gente entregar, a gente produzir e entregar documentações em formato eletrônico, geralmente numa wiki, assim como no Wikipedia, pra quem não tem esse costume, né? Wikipedia é uma enciclopédia digital, acho que a maioria de vocês provavelmente conhece. E a plataforma em que a Wikipedia foi criada, ela é disponibilizada de forma gratuita, você pode criar como se fosse um site Wikipedia pro seu próprio projeto, pra sua própria empresa. E também, além da plataforma proprietária do Wikipedia, do Wikipedia, a gente também encontra outras plataformas gratuitas, por aí, então, é um trabalho que é facilitado pela série de opções que a gente tem. E também é um formato que favorece a atualização, que é um problema comum, né? Criar um documento geralmente não é tão difícil, mas manter esse documento atualizado, muitas vezes não é algo fácil. A gente vê muita documentação criada e pouca documentação atualizada. Então, as ferramentas WIC podem ajudar a gente a atingir um novo nível de qualidade, onde a gente tem, de forma colaborativa, uma equipe inteira que é capaz de atualizar a documentação sempre que necessário e não depender apenas de poucas pessoas capazes de atualizar. Então, nessa primeira parte do capítulo 1, a gente convencionou aqui alguns termos, padronizamos, pra que a gente, nas próximas aulas, a gente possa, sempre que eu falar aqui de modelo, eu tô querendo dizer aquela, normalmente, uma representação visual, que vai dentro de uma especificação. Quando eu falar aqui de documentação, vocês sabem que é um documento descritivo, que pode estar em formato eletrônico, pode ser uma planilha, pode ser um documento, pode ser um WIC, né? A gente explica aí, aqui, por alto, quais são as principais referências da disciplina. A cada capítulo, eu vou citar outras referências, e na pochila vocês vão encontrar mais materiais sobre isso. Falamos aqui um pouco da importância da documentação, né? A documentação, ela deve servir não apenas como entrega, mas ela tem que ser encarada como algo que é importante para o sucesso do projeto. E aí, descrevemos ali os termos que são parecidos, né? E que, pra gente, aqui, tem significados um pouquinho diferentes, cada um deles. Tudo bem? Então, aqui, a gente fez uma revisão, quem precisar, se algum termo, algum desses tópicos aqui não ficou claro, a gente pode, é sempre interessante você voltar lá para o vídeo, assistir um trechinho de novo. O vídeo é mais superficial, se você precisar, não esqueça de utilizar os outros materiais disponíveis, né? A pochila, mais detalhada, nesse primeiro capítulo, ela explica bastante esses conceitos. E, por final, utilizar também os outros canais de contato para esclarecer qualquer dúvida. Na próxima aula, a gente fala um pouco mais, detalha um pouco mais sobre o que a gente pode, o que a gente deve encontrar, então, nessa documentação arquitetural. Espero que a aula tenha sido útil. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!